Música Termina nesta terça-feira, dia 30 de junho, o prazo para famílias assentadas da reforma agrária quitarem dívidas adquiridas com as linhas de crédito A e AC do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os assentados devem procurar uma agência do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste para fazer o pagamento das dívidas. A quitação dentro do prazo garante um desconto de 80% no valor total e segundo o INCRA, com isso, o agricultor limpa o nome e tem condições de acessar novos créditos. No caso do assentado que contratou o crédito junto ao Banco do Brasil, o pagamento também pode ser feito pela internet. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. Obrigado.